E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matsudair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com a nossa querida série de Minecraft Império, pessoal. Onde hoje nós iremos fazer uma armadura super mega bolada, tecnológica e tudo demais e tudo que vocês merecem, beleza? E eu estou falando sério. E bom galera, é o seguinte. A armadura que nós vamos fazer hoje é um negócio que eu nunca fiz no canal, nunca fiz em lugar nenhum, em série nenhuma. Mas eu já mexi com isso há um tempinho atrás, né? E vamos lá galera, o mod que nós iremos mexer hoje é o arroba, peraí, deixa eu só digitar aqui, beleza? Arroba modular, ó o nome do mod tem modular, cara. Beleza, que é o modular power suites, mano. É, mano, esse mod é sensacional galera. Galera, esse mod não tem como. Deixa eu só digitar aqui, power, aqui, só para ficar com os itens só do mod. Beleza, você fala, nossa Matos, mas o mod tem só isso? Só. O mod tem só isso galera, porque ele é um mod especializado nessa armadura, beleza? Porém, ele é um mod um pouquinho complexo, só um pouquinho. Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, certo? Bom, isso, buzina mesmo, não me orelha. Bom galera, o mod, ele tem uma workbench própria, certo? Que é isso aqui, que é a Power Armor Tinker Table. Ela não é difícil de fazer, existem várias formas de fazer isso aqui, olha só. Temos aqui com o Ender I.O. que eu vou precisar de Electrical Steel com Machine Chassis. Eu vou precisar de Esmeralda com Iron Plate do Industrial Craft. Tem aqui a do Thermal Expansion que eu vou precisar de Electron. Só que eu preciso dessa Jason Table, não sei para que eu preciso dessa Jason Table, mas beleza, já temos aqui. E vamos fazendo essa daqui galera, vamos fazer esse que é o mais simples. Eu vou precisar de um Basic Control Circuit, não, é um Electronic Circuit, uma Iron Plate e Esmeralda, beleza? Então vamos lá galera, como nós organizamos aqui a maioria, a gente já sabe onde tem tudo, né? Eu vou precisar de Cobre, vou precisar aqui de Rubber. Eu já tenho um Cabinho aqui, vou precisar dessa Rubber aqui também. O que mais? Vou precisar de Iron? Eu não tenho Iron feito, né? Deixa eu ver onde é que eu tenho Iron. Aqui, eu tenho bastante Iron aqui. Vou precisar de Gold, com certeza. E Redstone, eu acho que eu já tenho o suficiente. Já temos o suficiente. Vamos ver aqui, pegar o nosso Martelo, o nosso Cutter. E eu acho que é só, né? Eu acho que... É, basicamente é isso galera. Enquanto o nosso Iron, ele vai queimando aqui, né? Vamos precisar de um pouquinho de Iron. Vamos deixar eles 9 ali. A gente já vai fazendo aqui os nossos fios, né? Os nossos fiozinhos de cobre. Que a gente faz dessa maneira. Eu cortei errado, burro. Burro, burro, burro. Ó, a gente coloca aqui... Eu acho que eu vou precisar de mais, então eu vou fazer uns 5. Ó, aqui. Vai fazer esses. E esse aqui, assim. E pronto. Temos aqui bastante fios. Deixa eu ver os meus irons. Já temos 5. Acho que é mais do que a gente precisa. Vamos colocar aqui essas Raw Rubber. Pra queimar, porque assim elas não tem utilidade pra gente, né? Ela vai fazer a barra de rubber mesmo. Que é a que eu preciso. E, bom galera. Essa barra de rubber, ela tem basicamente a função da outra, certo? Ela simplesmente vai insular os cabos. Insular, que eu digo, é deixar eles, como que eu posso explicar pra vocês, encapados. Beleza? Bom, agora vamos fazer aqui as nossas Iron Plates, que são só duas que eu preciso. E já vamos fazer também o nosso Electronic Circuit. Que é assim, assim, assim e assim. Olha, eu tô lembrando os craftings, galera. Muito bom. Eu vou precisar de mais uma, né? Eu não lembrava que precisaria usar assim. Beleza, temos as duas aqui. O que mais que eu vou precisar? É basicamente isso. Uma esmeralda. Vamos pegar aqui uma esmeralda aqui, que eu tenho bastante, né? Eu tenho 11 e tem mais um bloco ali em cima. É, o bom do Air Spawn é isso, né? Ele disponibiliza blocos de esmeralda pra nós. E, bom galera, olha só. Vamos pegar aqui. Coloca a nossa esmeralda, o nosso Electronic Circuit e as nossas Iron Plates do lado. Ué? Ué, é essa Iron Plates mesmo? Ah, eu preciso de uma... Jason Shaped. É, eu vi que tava estranho isso. Eu preciso de uma mesa pra fazer essa mesa? É, tá certo o crafting, galera. Deixa eu ver aqui essa Jason Shaped. Que que é isso, galera? Bom, eu vou dar uma pesquisada sobre essa Jason Shaped. E eu já volto com vocês. Bom, galera, eu dei uma olhadinha, certo? No... No log, não. Eu dei uma olhadinha na wiki. E eles falaram que a receita tá quebrada, pessoal. Então não tem como eu conseguir essa mesa. E qual foi a solução que eu achei? Eu odeio fazer esse tipo de coisa. Odeio, de verdade. Do fundo do meu coração, eu odeio fazer isso. Mas quando eu não tenho outra escolha, eu tenho que fazer, certo? Porque, bom... Eu não estou basicamente cheatando, tá, galera? Não estou cheatando porque eu tô trocando um item pelo outro. Certo? E é o que ia acontecer na Crafting Table. Porém, não tem como fazer. Então vamos fazer o seguinte. Tem esse... Nossa, que lugar bonito. Não sabia desse lugar aqui, não. Vou mudar pra cá. Ó, galera, olha só. Eu vou fazer isso aqui, pessoal. Eu vou jogar aqui minha esmeralda, o meu electronic circuit e as minhas iron plates. Exatamente aqui na lava, ó. Na frente de vocês, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no Criativo. Game Mode 1. E vou pegar a minha mesa, tá, pessoal? Eu odeio fazer isso, tá, galera? Mas é o necessário. Então... E eu não tô cheatando porque eu tô trocando um item pelo outro, certo? Então eu vou fazer o seguinte. É Tinker Table o nome, né? Deixa eu ver aqui. Ele dá uma travada mesmo. Eu não vou nem cortar essas partes, galera, que eu entro no Criativo. Porque senão vocês vão achar ruim que eu tô cheatando. Mas beleza. Olha só. Peguei a mesa. Saí do Criativo. Certo? Saí do Criativo. Peguei a mesa. Bom, olha só. Essa é a Tinker Table. Vocês podem ver que ela tem um... Como que é o nome? Ela tem uma interface bem diferente ali. Ela é bonita pra caramba, né? Mas, bom, galera. Eu espero que ela funcione com esse tipo de energia que eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho os dois tipos de energia, né? Eu tenho o RF e o EU. Então eu acho... Eu acho que não terei problemas com isso, certo? E uma das coisas que eu tô notando é que cada dia tá nascendo mais mob aqui, mano. Cada dia tem mais, velho. Olha só isso aqui. Antigamente não tinha bicho aqui. Não tinha nenhum tipo de bicho aqui. Agora tem. Mas, beleza, galera. Vamos lá. Essa aqui, essa Power Armor Tinker Table, ela é uma mesa que ela precisa de energia pra funcionar. Vocês podem ver aqui, ó, que ela tem zero de energia e não tem armadura nenhuma ainda, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar as minhas... Deixa eu quebrar ela aqui, né? Nossa, deu uma lagada, mas voltou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um TP aqui na minha Quarry. Vamos vir aqui na Quarry. Beleza. Vai lagar um pouquinho, mas não temos problemas com isso. E beleza, pessoal. Bom, chegando aqui, eu vou tirar essa Quarry daqui. Por quê? Porque ela não tá funcionando mais. Eu já tirei até os baús daqui, né? Então não tem necessidade de deixar essa Quarry aqui. Muito menos a geração de energia, né? Que eu posso usar na minha ilha. Não, eu posso usar na minha ilha, ó. Posso usar na minha base a qualquer momento. E o problema de eu quebrar fazendo esses negócios com a picareta é que eu acabo perdendo a energia que tava dentro dela, né? Mas como eu tenho energia infinita, basicamente, não temos problema nenhum com isso. Vamos dar um TP agora lá no nosso castelão. E eu vou colocar... Deixa eu guardar... Eu vou guardar esse Endertank, porque eu não estou usando. Eu tenho mais um aqui, na real. Que era o da fornalha do Tinkers, que em breve eu vou ter que remontar, galera. Mas vamos lá. Bom, pra fazer isso aqui funcionar, eu vou precisar de uma geração de energia. E a geração de energia, vocês já sabem como funciona. Eu vou pegar isso aqui. Eu acho que eu não vou nem precisar pegar nada, né, por ali. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse tubo. Vou pôr ele aqui embaixo. Conectar o meu Dynamo, que ele vai gerar energia. E colocar a mesa em cima. Espero que ele funcione com esse tipo de energia, né? Porque senão eu vou ter que usar algum outro mod pra gerar energia pra ele. Bom, Energy Storage. Tá em 0 Joules. Esse aqui usa RF, né? Que é Redstone Flux. Antigamente, o mod do Thermal Expansion, ele usava Minecraft Joules, né, mano? É um negócio diferente. Mas beleza. Vamos dar um jeito aqui, galera. Agora, eu preciso fazer a minha própria armadura, né? Vamos pegar aqui a arroba modular power. Que é essa armadura aqui. Que é a Power Armor. Ela é muito simples de fazer. Muito simples. Olha só. Três irons aqui no outro. É tipo... Ela é muito simples. Ela é uma armadura de iron. Ela é uma armadura de iron. Porém, galera. Ela tem uns negócios especiais aí, né? Ela tem uns negócios especiais que vocês vão gostar. Bom, vamos começar aqui fazendo o capacete. Que é dessa maneira. Ah, vai precisar daquele Jason Shepard. Ah, que maravilha. Como que eu adoro isso, né? Esse Jota Som Shepard. É que isso aqui, mano. Eu acho que é quando a receita tá quebrada. Ah, galera. Eu vou ter que entrar no criativo outra vez. Ah, que ódio. Bom, tem uma forma de resolver isso, tá? Eu não vou precisar, tipo, por exemplo, fazer todos os itens do mod que precisam desse Jason Shepard. Olha só. Eu vou tentar consertar essas receitas, galera. Porém, agora no vídeo não tem muito o que eu fazer, né? Eu tenho que aceitar e entrar no criativo mais uma vez. Que ódio. Bom, eu vou precisar aqui de 3 com... 1, 2, 3, 9. Vai. 12, 14. 16. 16 irons, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Falta só mais 2. Eu vou jogar 16 irons fora e pegar a minha armadura. Ah, gente. Eu odeio fazer isso. Sério. Odeio, odeio, odeio. Vocês não tem noção de como que eu odeio fazer isso. Mas, beleza. Olha só. Eu não vou nem ir lá na lava de novo, galera. Porque é longe, né? E vai ficar enrolando no vídeo. Vai, ó. 16 irons no fogo. Vocês viram ele queimar, tá, gente? Vocês viram queimando aí. Vamos entrar de novo na frente de vocês. Vai. Mais uma vez no game mod em um vídeo só. Nossa, que ódio. Vai, vamos lá. Vamos pegar aqui Power... Como que é o nome da armadura? Eu acho que é Power. Não, não. Power vai ter muita coisa. Como que é o nome dela? É a... É Power Armor Helmet. Deixa eu colocar aqui Power Armor. Que aí eu acho. Power... Armor. Beleza. Galera, eu tô com um teclado novo. Porque meu teclado quebrou. Esse teclado não é novo, né? É o teclado antigo que eu usava antes de usar o outro, certo? Nossa, mas isso aqui é uma complicação absurda. Eu odeio esse teclado, mano. Mas sério. Bom, vamos pegar aqui a nossa armadura. Mano, eu odeio fazer isso, velho. Vocês não tem noção de como que isso aqui tá me irritando. Bom, temos aqui. Armadura completa. Deixa eu vestir ela pra vocês. Pra vocês verem como que ela é bonita, mano. Olha essa armadura aqui, rapaziada. Mano, fala se isso aqui já não merece um like. Mano, isso aqui merece um like, bicho. Merece um like isso aqui. Não tem como. Não tem como bater de frente com essa armadura. Olha só. Só que ela é fraquinha, galera. Ela é muito fraquinha. Tipo, isso aqui é como se eu tivesse sem armadura, entendeu? Basicamente. Por quê? Porque eu não tenho os upgrades, né? Na real. Deixa eu colocar essa de glowstone pra ficar mais bonitinho. Beleza. Bom, agora aqui vocês podem ver que eu posso simplesmente clicar na armadura que tá no meu inventário e dar upgrades nela, galera. Olha só isso aqui. Um exemplo. Iron Plating. Basic Plating e tal. Se eu clicar em Install, ele mostra o item que eu preciso. E eu preciso de energia também. E não tá entrando energia aqui. Bom, galera. Eu vou ter que consertar esse mod, mano. Eu vou ter que consertar esse mod. Mas olha só. Tem aqui as proteções, certo? Diamond Plating. Energy Shield. Que é tipo... Eu vou ter proteção à base de energia, certo? Heat Sync. Que é um dos outros negócios. Mechanical Assistance. Os upgrades de energia dela, certo? Que tem tipo vários tipos de energia. Paraquedas. O Maza Delta. Jetpack. Mano, eu posso colocar tudo isso aqui. Isso aqui só na parte do meio, tá? Tem os upgrades da bota também. Que eu posso pegar outros negócios de contra-radiação. As Jet Boots. O Shock Absorber. Mano, tem muita coisa nisso aqui, galera. Muita coisa nisso aqui. Porém, como o mod tá quebrado. Eu não posso fazer muito por ele agora. Então, a gente já tem a armadura bolada. Porém, ela tem um outro negócio, galera. Que é essa aqui. Que é a Power Fist, mano. Que é como se fosse... Como que eu posso explicar pra vocês? Ela é como se fosse uma mão mestra. Sabe aquela mão que o Iron Man tem? Isso aqui vai servir basicamente pra isso. Ela vai servir pra picareta, pra pá, pra tudo, entendeu? Isso aí é um negócio muito interessante. E eu acho que é válido vocês verem isso, né? Eu vou precisar de muito desses Copper Plate aqui. Dos cabos de cobre, né? Na real. Vamos pegar aqui. Tem 35, na real. Vamos pegar aqui e deixar as Rubbers fazendo. Ó, tem Iron aqui. Muito bom. Já é o suficiente pra fazer os bagulhinhos. Preciso de mais um Iron. Mais um Iron. Deixa eu ver onde é que eu tenho. Tem mais um Iron aqui. Show. O que mais que eu vou precisar? Headstone. E o resto eu tenho aqui, né? Bom, pra fazer ela, vocês viram como que é simples. Eu vou precisar aqui de... Três Electronic Circuit. Tem esse do Mecanism também, mas como eu não mexi no Mecanism ainda, não tem como eu fazer. E tem o do próprio mod, né? Que é feito com esses negócios aqui. Esse wiring é simples de fazer também. Olha só, uma Headstone na Crafting Table, ele já faz bastante. Bom, vamos pegar aqui as nossas coisinhas e vamos fazendo os Electronic Circuits, né? Ele não é tão complicado de fazer assim, mas beleza. Vamos pegar aqui. Coloca a Headstone dos lados e um no meio. Beleza. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais Rubber. Vamos pegar aqui mais três Rubbers. Fazer mais três cabinhos insulados. E fazer mais um Electronic Circuit. Vamos lá. Aqui, dessa forma. Não, errei. Errei, 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 errei. Aqui, dessa forma. Assim, 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 assim. E assim. Show. Pegamos. E eu preciso de mais Rubber. Five. Só mais um, só mais um. Acelera aí, meu querido. Acelera aí, meu querido. Vamos, 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 vamos. Beleza, consegui. Agora, a gente vai fazer aqui os cabinhos insulados, mais uma vez. E fecha aqui em cima, certo? Coloca duas Headstones, uma plaquinha no meio. Show. Agora é só a gente colocar eles dessa maneira aqui se o crafting não tivesse quebrado, né? Não é isso? É isso mesmo. Coloca duas aqui e uma aqui embaixo pra fazer ela. Como o crafting tá quebrado, mais uma vez, na frente de vocês, eu vou ter que fazer eu vou consertar esse mod, mano. Não aguento mais, não aguento mais, ó. Joga fora o bagulho. Beleza. Nossa, joguei um bagulho aqui dentro. Sem querer, eu joguei no meu Kettle ali. Depois eu vou ter que consertar, mano. Mas beleza. Jogou lá dentro. Vem aqui. Barra Game Mode 1. Opa. Aqui. Vamos lá, galera. Ai, que ódio, mano. Nossa, vocês não sabem como que é ruim pra mim entrar no criativo, mano. Poor Fist. É que, tipo, eu gosto muito de você ir fazendo os upgrades, tipo, aos poucos, entendeu? Mas como o... Não tem o que fazer aqui, véi. E eu não tô, tipo, roubando. Eu tô simplesmente trocando um item pelo outro. É o mesmo serviço de uma crafting table, porém uma crafting table... Como que eu posso explicar pra vocês? Do paraguaizão, beleza? Olha só. Vou vestir tudo aqui pra vocês verem. Olha como é que eu fico com isso aqui, mano. Olha que da hora. É tipo como se fosse uma garrinha, né? Isso aqui já funciona como picareta? Eu acho que não. Eu acho que... Eu tenho que clicar com ele aqui, ó. Isso. Olha só, galera. Aqui sim eu posso dar os upgrades nele. Porém, eu preciso das peças, né? E pra mexer com essas peças aqui, eu vou ter que consertar o mod. Porque eu não vou ficar entrando no criativo e saindo toda vez que eu precisar de uma peça, galera. Não rola, não rola. Ó, eu tô com energia ali já? Não, não tô com energia. Não tem como ter carregado ainda. Deixa eu fazer o seguinte. É, não tem como carregar ela por aqui. Eu vou ter que fazer um outro modo de energia. Bom, eu vou dar uma olhada, galera. Eu vou tentar consertar esse mod, pessoal. Porque esse mod aqui é um mod muito bacana. Ele tem coisas muito interessantes pra fazer, beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos tentar dar uma olhada nesse mod aí, consertar ele. E vamos fazer essa armadura boladona funcionar, galera. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas nossas redes sociais. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E na série, comenta aí embaixo o que você achou do episódio. E se inscreve no canal pra fazer uma armadura boladona dessa pra você também, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!